Ô Anderson, recentemente teve o anúncio de 10 séries de Ultraman, que pra mim é um marco da TV. O Brasil sempre foi muito carente de Ultraman, sendo exibido de forma oficial aqui. Teve o anime de Grindman também. Estamos todos muito ansiosos pra ver esse material bonito, dublado, direitinho. A minha pergunta de curioso de fã é, a negociação com a Tsubara é fácil? É mais fácil que com as demais? E existe interesse de trazer outros Tokusatsu da Toei, por exemplo? É difícil? Tem problema por causa da Saban? Como é que é essa vontade de trazer mais Tokusatsu pra cá? Cara, quando eu fui contratado, a primeira empresa que eu entrei, eu fui contratado, assim, eu comecei oficialmente a trabalhar dia 1º de setembro. Mas eu tinha pedido uma bênção pra presidência da empresa pra começar a fazer os contatos um pouco antes, né? Porque a gente sabe que a gente vive um momento de pandemia, os escritórios ao redor do mundo todo estão fechados, as pessoas estão trabalhando home office. Negociações que normalmente são mais rápidas, acabam ficando um pouco mais lentas por causa desses trâmites todos, né? Então, a primeira empresa que eu entrei em contato, eu fui contratado, tipo, dia 12 ou 13 de agosto, né? Eu recebi o ok, eu liguei pra eles, pedi a bênção, dia 14, assim, a primeira empresa que eu entrei em contato foi a Tsuburaya via Índigo, que é o agente internacional que negocia pela Tsuburaya. E, cara, em termos de negociação, a Tsuburaya é uma empresa que tá vivendo um momento maravilhoso pra gente, né? Porque eles estão muito ligados em internacionalizar a marca Ultraman, né? Então, eles fizeram um trabalho incrível com a Mills Creek nos Estados Unidos, né? E eles sabem a força que o Ultraman tem aqui no Brasil, né? Eles sabem todo o histórico do Ultraman, o Traceven e o Kaitekta Ultraman aqui no Brasil. Eles sabem que formou uma geração hoje mais velha que falam dessas séries pros filhos com muito orgulho, né? Então, assim, foi uma negociação legal porque, primeiro, eu sou apaixonado por Ultraman, cara. É a minha franquia de Tokusatsu favorita. Então, a negociação não era uma negociação de um simples profissional de TV ligado, interessado em trazer uma série de Tokusatsu, porque, eventualmente, na Bandeirantes, Tokusatsu também fez sucesso e o cara queria trazer pra cá, né? Então, toda a minha conversa com os agentes da Tsuburaya foram uma conversa do tipo... Pô, qual que é o vilão mais famoso aí no Brasil? Ó, os caras sabem que é um belial, ó, tão assim... Que legal! Tão assinando pra main orb, e, ah, quem é o Kurenai Gai? Vinha umas pegadinhas pelo meio na conversa, assim, eu brinco muito mesmo. Vocês estão zoeira comigo, né? Não foi papo de engravatado só, né, cara? Não, não, não foi. E, assim, uma coisa que eu posso falar pra vocês. A paixão do brasileiro por Tokusatsu ajudou muito na negociação da vinda da família Ulta pro Brasil. Que legal! Então, assim, a Tsuburaya sabe o que tá acontecendo aqui, tanto é que se vocês pegarem os vídeos do canal da Tsuburaya hoje, que tem mensagens pro mundo todo, tem sempre uma mensagem em português, né? Então, eles sabem o quanto que o Brasil ama, o quanto que o Brasil é carente de fatos. E aí, a conversa foi legal, foi uma conversa que se desenvolveu bem, rápida, né? Agora, ela tá um pouco mais travada, porque a partir da hora que você começa a tratar os ativos mesmo, a Tsuburaya tem um cuidado, assim, de detalhamento com a marca, com dublagem, com personagens, com nome, com tudo que, assim, é surreal. E aí, até pra lembrei o que eu ia falar, um complemento aqui no chat, me perguntaram da ordem das séries, né? Ah, isso é legal, né? Eu montei com eles esse... A lista com as dez séries, né? Na verdade, era uma... A gente teve que fazer alguns ajustes aí pelo meio. Mas, assim, a ideia era trazer os três clássicos, né? Que já foram exibidos aqui no Brasil, até porque a gente tem, na Loading, a ideia sempre de muito família, né? A família conseguir assistir junto. Então, a gente quer que o pai possa mostrar pro filho e falar, ó, filho, o que eu assistia lá, pô, esse aqui, eu cresci assistindo Ultraman, eu cresci assistindo esses personagens. E o filho possa chegar pro pai e falar, aí, pai, o senhor assistiu naquela época, eu tô assistindo, ó, como é que é Ultraman agora. E mostrar um Orbe, um Dido, um RB e tudo mais. E aí, a gente puxou os três clássicos, o Léo, por ter uma ligação diretamente ali com o Seven, né? Mais direta, inclusive, do que as outras séries. E aí, a gente foi ali pelo Mabius, porque também tem uma ligação muito forte ali, né? De retorno dessa ligação com os Irmãos Ultras ali no começo. E aí, a sequência, as séries novas, porque a gente precisa renovar a audiência de Ultraman, entendeu? A gente precisa trazer pessoas novas pra assistir Ultraman. E a gente sabe que não é todo mundo que vai se interessar pelas séries clássicas, né? Então, assim, foi pensado muito estrategicamente pra tentar conquistar uma nova audiência e aí também pra agradar os pais e todo mundo conseguir assistir junto ali no final a séries. Eu sou um grande fã também de Tokusatsu. E quando eu vi a notícia das séries do Ultra, eu fiquei assim... Tipo, foi uma porrada, sabe? Eu olhei logo de manhã. Não foi uma nem duas, né? Foi logo um pouco... Pois, foram dez, né? Tipo, caraca, uma porrada assim. Eu fiquei, que isso? Tipo assim, uma série, beleza. Duas até vai. Mas, tipo, trouxeram logo várias e aí não tem como não ficar empolgado, sabe? Ô, Anderson, pensa com carinho em Haikyuu, por favor. A gente queria muito ver isso dublado na TV. Por favor. Eu dei um top 3 de pedidos. Haikyuu tá sempre... Tá todo mundo clamando, cara. Por favor. A gente não anunciou ainda, mas vem um filme live-action muito em breve aí também. Um clássico japonês. Que a gente vai passar... Esse vai ser dublado ainda, então... Não vou falar muito dele hoje, mas, assim... Fiquem ligados aí que sim, terá... Assim como terá Tokusatsu, né? Eu prometi 20 Tokusatsu vindo 100% do Japão e eu só anunciei 10 até agora. Então, eu dei muito bem. Grandes emissoras basicamente usavam esse conteúdo como basicamente tapa-buraco. Foi o caso dos Tokusatsu da Sato. Nos domingos de manhã foi um tapa-buraco porque não tinha campeonatos de futebol. Fiquem ligados aí que sim, terá Tokusatsu, né? Eu prometi 20. Esse conteúdo que hoje a gente trata com tanto carinho... Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto